Desolada, a família da idosa acompanhou de perto o trabalho da perícia. Adelina Maria Rezende, de 79 anos, morreu quando tentava atravessar a Avenida Santa Maria, no bairro São Francisco. Essas imagens mostram o momento do acidente. A pista estava bastante movimentada. O fluxo de veículos era intenso. A vítima começa a travessia e chega a desviar de uma motocicleta, mas é atingida violentamente pela moto que seguia logo atrás. O piloto, que se envolveu no atropelamento, disse aos policiais que foi fechado por um carro e não viu quando acertou Adelina. Ele ficou bastante machucado, recusou atendimento médico, mas depois precisou ser levado para o hospital. A moto que ele usava só parou a vários metros de distância. Adelina era moradora antiga aqui do bairro. Pela idade, sempre saía de casa na companhia de algum parente. Só que desta vez, insistiu para ir sozinha na casa da irmã que fica bem perto daqui. Ficou lá por algum tempo, estava bastante feliz, mas quando voltava, foi atropelada bem em frente onde morava há mais de 50 anos. Muito, muita amiga, muito vizinha, muita amiga, uma companheirona. Perdemos uma grande pessoa. Vai fazer muita falta no setor. Muito, muito triste pensar que ela está ali daquele jeito, meu Deus, uma pessoa como ela era, tão bacana. Quem mora na região relata que o trânsito na Avenida Santa Maria é bastante perigoso. Está muito sem sinalização, você entendeu? Ninguém está nem aí para nós. Estamos jogados ao léu, porque não vem ao mar. Quanto tempo faz que aquela faixa lá está apagada? Não vai adiantar que lá, ué? Ninguém respeita, não. Ninguém. O diretor desta escola estadual em tempo integral reclama que os motoristas são bastante imprudentes, dirigem em alta velocidade e que a sinalização da pista é precária. A faixa de pedestre em frente à escola, por exemplo, praticamente não existe mais. Na porta da escola mesmo, a gente vê acidente quase todos os dias de manhã e à tarde. Carro que não para na faixa, que o outro vem e passa. Eu vejo todo dia risco de uma criança ser atropelada nessa faixa, que já não tem mais a faixa, está só pouquíssimos riscos. Então é um lugar muito perigoso.